Eu gosto desses muros de betão Ai! O betão é... O betão é... It's a bad job of me Cause I can't use it anymore It's getting dark, too dark to see Feels like I'm knocking on heaven's door Olha, como é que é? Como é que eu ponho agora isto em direto? Não está a dar ainda? Acho que já deve estar, acho que já deve estar Não, não, não Apá, eu disse que era às 10 horas que isto entrava em direto Não tenho outros Portanto, vamos espreitar Olha que se calhar, olha que se calhar já estão em direto Mas como é que eu ponho isto em direto? Olha ali, que enroscas e zecas de silêncio Pois, mas como é que eu ponho isto? Olha, mas ali naquela ecrã já está a dar E diz em direto tudo Mas como é que eu ponho isto? Já se fez de uma notificação? Como é que é? Ai, deixa-me tirar aqui esta... Nuno Mendes devia ganhar um prêmio Foi o primeiro Foi o primeiro Nuno Mendes Boa noite de Bruxelas Boa noite para Bruxelas, pá Deixa-me, deixa-me... No Stories, é? Não, não está no Stories nada, está no Facebook, pá No Facebook, vai ao meu pessoal, está lá Ó João, quantas vezes é que tu já fizeste isto? Mas eu não sei fazer isto É que não está a aparecer nada, só me apareces tu aqui de plogo Isso é de na banda, estás na banda Antes de mais Como é que te chamas? Estás na banda? Eu vou partilhar para a banda, pronto, peraí Mas só aqui tu de plogo Antes de mais, como é que te chamas? David Antunes Chico das Ovelhas My name is Chico das Ovelhas Deixa-me passar aqui para a banda David Antunes anda a Midnight Band Seguir Ainda não estava a seguir, agora já estou Ok, já está na página da... Eu não conseguia chegar isto Ah, ok Tu não me seguias, Pedro? Não, passei a seguir, senão eu não conseguia chegar aqui, não é? É que eu não consegui... Cabrão Sabe, eu tinha um amigo meu que ele era colecionador de muros de betão Uau Nossa Demais Como é que eu faço isto agora? Já veste com isso ou João? Eu já fiz publicar, é isso? Não Isto deve ser qualquer merda mais complicado Boa noite, Guilhermina Nunes Hugo Letra Boa noite Olha, o Hugo Letra diz boa noite, Vino Oh, Pedro, tu nunca vieste aqui O João já O João já Aquela cadeira tem o nome dele E tem o cheiro dele também Aliás, eu vou-te dizer uma cena Aliás, vou-te dizer aos dois Que eu acho completamente injusto da vossa parte Eu sentir-me de tal forma enganado Porque eu pensava que era para a tua casa Oh, que querem Eu pensava que isto era Mas estás-te a sentir enganado? Não, não É assim Eu venho na ideia que isto era na tua casa Porque aquilo que aparece ali depois na televisão Parece a tua casa, mas não é Nós estamos num sítio que não é a tua casa Exato É uma espécie de casa Tem quatro paredes Tem um... Tá ok Mas querias o quê? Conhecer a minha mãe? Não, 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 não Mas estás... Não, queria transmitir-vos que pensava que era a tua casa Não, estou bem Estás bem? Estás tudo bem Sinto-me seguro A ideia era essa A ideia era essa Tanto que eu arranjei este sítio assim isolado Que é para te sentires seguro É Mas eu acho que temos que vir aqui no sábado Sábado Vocês vêm aqui no sábado Betão, deixa-me falar lá para casa Hoje é um directo especialíssimo Com o Kim Roscas e o Zé Castancinâncio Porque estes meninos vêm cá a Santarém No sábado aqui ao Quenema E hoje vamos falar um bocadinho sobre isso Vamos falar sobre o espetáculo que eles vão dar aqui no Quenema Santarém O espetáculo dos 20 anos de carreira Que é quando, João? Quando é que é o vosso espetáculo dos 20 anos de carreira? É no dia... Quer dizer, o primeiro é no dia 27 de janeiro Janeiro No Coliseu do Porto É aí que se faz Portanto já podem comprar bilhetes Os bilhetes são sendo vendidos E estão aí, está a correr bem Graças a Deus nosso Senhor Larga o Facebook Para aí, para aí Eu vou te deletar Te excluir do meu Orkut O que é que está com o telefone aí ligado? É outra... Vou te bloquear no MSN Como é que é? Não me mande mais e-mails Opa, ó Pedro Baixa aí o telefone um bocadinho Ó Pedro, desliga isso, pá Está a saber? Não, o Pedro Peraí, o Pedro está a viver aquela coisa ao máximo Que a malta hoje em dia já não liga as pessoas Ele está aqui em direto E está a saber ele próprio em direto Para comunicar connosco no direto Eu estou a tentar ser uma cena que... Baixa o telefone! Já baixei Já baixei Já baixei Já baixei Já baixei Não é baixar assim É o volume Aqui noção, ok Eu estou a tentar ser um influencer Estás a perceber? Cheguei aos 100 mil seguidores E tive direito a balões e tudo em casa E foi a minha filha que decidiu pôr balões para mim Após 100 mil seguidores? 100 mil? Fizeste uma festa? 100 mil? Não, a minha filha é que chegou 100 mil? 100 mil, sim Eu não te cheguei ainda Fizeste uma festa de 100 mil seguidores? Não, a minha filha... A tua filha fez-te uma festa? Fez questão de fazer essa festa Mas que aí chegaste a casa estava tudo escuro E ela ligou a luz e disse 100 mil seguidores! Não, foi ao contrário Eu cheguei a casa e ainda não estava lá ninguém E depois elas é que chegaram A minha mulher e a minha filha Ela traziam os balões a dizer assim Sem capas Choraste? Não chorei, senti-me um desinfluencer Conseguiste chegar a 100 mil seguidores no Instagram sem mostrar cu e mamas? Nada disso Nada disso? Nunca mostraste os peitos? Nem dá no Instagram Porque és logo bloqueado Claro que dá Eu tentei uma vez mostrar uma raba e fui bloqueado Mostraste o cu uma vez e... Foi bloqueado A sério? Foi, foi, foi Mostraste o teu cu Mas ninguém me tira da ideia que essa merda aconteceu Porque eu ainda não tinha o branqueamento anal Não, mas não Ninguém me tira essa merda da cabeça Não, o problema não é esse O problema não é esse O problema é que este cara tem um cu tão feio Mas tão feio É que tem um cu feio Agora emagreceu para fazer de vinho Tem o cu descaído Parece um velho Já viste o cu do Pedro muitas vezes? Foda-se, então passámos meio filme todos nus Estivemos a fazer um filme Passámos o tempo todo todos nus O que é que tu queres? Já dormiram juntos na estrada? Já Ah, mas foi só no início? Sim, só no início Entretanto começaste a ganhar mais dinheiro Não, não, não Não, não Pela minha serenidade mental Que este gajo a primeira merda que faz nos quartos Quando chega ao hotel É ir a riar o calhau Claro Foda-se Quer dizer, um gajo vai Entra no buracado da madrameia E cheira Foda-se Não Cheira cu Disse logo Meus amigos, já recebemos um quarto para cada um Que a gente tem Sim Somos pessoas individuais Já, mas ainda andámos assim para há 10 anos Não, quais 10 anos? Qualquer coisa Andámos para há 1 ano e acabou Eu a marcar território e a castigar a porcelana Mas pronto Deixa-me só oficialmente dizer olá a todos Divirtam-se com estes dois Divirtam-se connosco agora durante um bocadinho Vamos estar aqui um bocado a Eu gostava de saber como é isso Vamos estar aqui a conversa e a fazer-vos companhia Mandem mensagens para este ecrã Que vida tão triste Nós, neste ecrã aqui central Temos acesso às vossas mensagens Manuel, Manuel Que vida tão triste Vai ser bonito isto mesmo Como é triste a vida do Manuel Ok Agora em inglês Manuelation Pronto Bora lá Como é triste a vida do Manuelation Espanhol Manolo Manolo Que vida tão triste Como é triste a vida do Manuel Manolo Manolo Que vida era tão triste Não sei A malta tem o número daqui Vê para a gente se calar com certeza Estávamos em que língua? Em francês Bomsoir 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 Eu sou Pedro, sim? Sim Ah, vocês também são da Suíça? Sim Sim Como? Eu sou bem Eu sou bem Eu sou bem Obrigado por vocês Preocupar com a minha Eu sou bem 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 Tu 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 Continua no Manelation Manelocu Já, já perdi Vamos agradecer a quem ligou Vamos O facto de pronto O que é que se passa? Quem é que ligou? Sei lá o que querem Não consegues ter maneira de saber quem é que ligou? Não que aquilo não é analógico A sério O que é? Não consegues saber quem é que ligou? Não faz ideia Tu tens um número fixo Já ninguém tem um número fixo Isto é o número antigo do CTT Ou 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 Já ninguém tem um número fixo Também mas eu tenho quem tu queres Tu tens um número fixo tu Mas eu tenho um número fixo Olha, olha, olha Está interrompido e tudo Espera aí Está mesmo Deixa que vou desligar Espera Olha, desliga 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 Será possível para eu descansar de vez E poder falar convosco em condições Que ainda não consegui fazer Boa noite Estás bem Pedro? Como é que se partilha isto? Eu estou na tua página Já partilhaste na tua página Já Então vais à página dele Não sei se segues o teu amigo Mas sei lá Eu tenho uma página Estás a brincar comigo? João Paulo Rodrigues Vais a João Paulo Rodrigues Mas tens... Primeiro abres a tua página profissional Vai lá Já abri Como é que chamas? Pedro Alves Pedro Alves Profissional Pronto, já está? Mas tiras o P e o R E só fica Então abre, abre, abre Agora vais à página dele Agora fazes... Agora vais ao teu feed de notícias enquanto Pedro Qual é o feed de notícias? É a casinha à esquerda Casinha Um abraço para Seixezelo André Castro E agora passem lá assim Procurar João Paulo Rodrigues Daqui Na lupa João Paulo João Paulo Está ali, olha ali Paulo Rodrigues De segura pública É este aqui? Não João Baião não Ah, João... É este João Baião Agora anda para baixo O Pedro João está a dizer Mete bolinha vermelho no canto Daqui um bocadinho se calhar vai ser preciso Isto já vai... Olha... Isto já vai... Não, tens que ir ao meu feed, caralho Ao meu feed Posso carregar aqui? Podes, carregar lá assim Espera aí Agora sim O teu feed é este, não é? Agora só Olha aí Fazes partilhar E fazes partilhar para mim Ok Pronto Ah, e diz mesmo partilhar agora Ah, ok Podes partilhar daqui um bocadinho Boa noite então ao pessoal Que chegou agora ao... Como é que diz? Como é que diz? Sempre aplicado Juntou-se aqui três Facebooks Ao Ether Ao Ether, pronto Ok, pessoal que chegou agora ao Ether Boa noite Quem é que está a ligar agora? Ah, desculpa Era o meu Aqui a bocado ligam para o comando ar-condicionado Não Já faltou mais Ligam para todo lado Caralho Olha, fala Quim Roscas e Zeca Estacionaço Toda a gente conhece esta malta de vários Vocês têm mil projetos cada um Cada um tem mil coisas O João tens mil coisas Chamas-te Carlos Chamas-te João Chamas-te Quim Chamas-te tudo Mas hoje estamos concentrados no Quim Roscas e Zeca Estacionaço Que é o que eu quero dizer Nunca me chamo Carlos Eu acho que nunca ninguém chamou Carlos Eu não sei onde é que vou buscar essa ideia ou David? Charles Fala a verdade Ah, eu lembro-me que na escola No quinto ano Quando comecei a ter inglês A professora Tinha um potezinho Onde tinha papelinhos Enrolados, dobrados Com nomes de homens e mulheres de inglês Então cada um ia lá ao potezinho do homem Toda uma mulher e tirava a sua E aquele nome que calhasse Era o nome com que ficavas na aula de inglês E eu era o Charles Estás a ver? Ai meu Deus Eu tinha um amigo meu que era o Barrel O Barril Então ficou o mesmo Barril na escola Ele era gordito A gente na escola chamava-lhe Barril Nós tínhamos um amigo que era o Dog Era o Burro Hã? Hã? É isso Hã? O quê? O Dog era o Burro Oh Pedro Olha, tens este ecrã aqui Que as pessoas todas estão a ver isto em direto ai amor O Pedro Caramel Like, like, like O João Carido O meu Deus tem um grande abraço Portanto a malta está Durante esta conversa toda Olha, olha o pessoal a falar da concentração de góis A concentração de góis Estávamos ao bocado a falar Estávamos no jantar a falar de góis Estava a falar sobre isso Adoro ir à concentração de góis já tive grandes cenas na concentração de Góis o Jota também e pronto, seria muito fixe a gente um dia ir à concentração de Góis já não íamos lá partir a louça toda assim e vão para elas lá com os senhores era muito fixe nem marcava nada para esse fim de semana arrancava para ir na terça-feira para Góis olha lá, quem é que escreve as vossas músicas no vosso espetáculo, Kim Roscas e Zeca Estacionácio aquilo é uma paródia e de improviso estarem sempre na conversa e na palhaçada a noite toda as letras das músicas que vocês vão metendo ali no meio, quem é que as faz? são os dois? não nós não temos tal capacidade mental nem como é que eu tenho de explicar aquilo sai-nos inconscientemente e depois temos a inconsciência de não conseguirmos nos lembrar depois o que é que o que é que o que é que ele deu para filósofo caralho eu acho que são os fãs ó João, cantas aí uma cantas aí uma ele agora está numa de filósofo não estou nada o homem agora é agora um homem sério da televisão pá claro já vamos falar sobre isso peraí agora que enroscas isso sou figuração especial está-te a brincar ou o que é? foda-me sou figurino sério eu só não quero prejudicar ninguém foda-me está tudo bem comigo deixa-me ficar a provar esta ó João uma tal e muita malta a pedir uma música do Quim Roscas e do Zeca daquelas paródias giras que vocês fazem agora tem o meu remédio não, não, no sábado bom ao Quenema é pá assim sábado, sábado como é que é para comprar bilhetes para o Quenema este ano eu venho cá a minha mulher disse-me há bocado amor, compra dois bilhetes sim, depois eu liguei ao amor dela e disse olha amor a minha mulher está sempre a comprar os dois bilhetes exato ok portanto, olha sábado vou lá estar com vocês vou lá estar sentadinha a ver o vosso espetáculo e o bestão também vai eu vou ah, o Vítor também olha, o Vítor já tem bilhetes o Vítor já tinha comprado bilhetes para a mulher e para uns amigos dele ah, sei exatamente vamos lá todo sábado aqui ao Quenema agora, queria ouvir olha está ali muita gente a pedir mal para cantarem uma musiquinha do Quenroscas e tudo bom, a gente como andamos aqui há 20 anos e o pessoal às vezes pensa que a gente anda aqui há 20 anos esta música foi escrita por um amigo nosso que música é connosco já vais perceber qual é num bar que ficava junto não me lembro já não me lembro como é que isso toca eu também não te lembro não me lembro não vale a pena relaxa eu estou com os fones brancos fico mais calmo que tu é que vais falar ficas mais zen vais falar e eu vou dizer não me lembro como é que isso toca tinha que estar aqui à procura já não me lembro à procura de quê? da música deixa de coisa só tenho aqui um chinês ou não dentro? é quando há aí dentro e esse bar era na Pobo de Varzim chamava-se como é que se chamava o bar? íamos lá de 15 em 15 dias ou domingo à noite não o bar na praia ok e então foi escrita comigo com o Jota e com o Arthur lembra-te? e é uma música que fala de uma situação caricata que aconteceu em 2004 época foi o Euro 2004 sim, eu lembro e Portugal perdeu na final foi escrito antes da final? não, não diga-se não, pronto então mas podemos cantar a música não cantamos o que quiseres foda-se esta música fala do que aconteceu como é que isto se toca com uma inglesa que nós conhecemos na altura é um grande abraço para o Arthur Jorge não era o Arthur Jorge não era o Arthur Jorge era o Scolari era o Scolari estava, não me lembro olha estava ela caiu e ele foi por trás ela caiu e ele traz, traz, traz foi mais uma noite foi para frente e fui por trás já é hora de lavar-se com água ras aqui ao luar por trás de ti sempre a malhar só o nariz fica para poderes respirar aqui ao luar por trás de ti sempre a malhar só o nariz fica para poderes respirar nunca pronto só tudo dica-te à música nunca 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 ou Vino filha da puta tu vai cantar eu se inscreas-se na música e muita gente ficavas anémico não sabes que se inscrear mais faz mal ao sangue o que? ah é se inscrear ok já percebi está bem ok ok vamos ficar com este sangue parece bem as cabras as cabras todas ele é que canta mais nos espetáculos do que em Roscas para aí David para aí para aí Sandorce o whisky genuíno whisky isso não é whisky isso não é whisky caralho não está a ver ainda bem volta outra vez 3, 2, 1, ação Sandorce o gin não, o gin genuíno percebeste? gin genuíno e aquelas cabras lá de cima dos Alpes ao caralho nunca o viste isso nunca o viste isso dá para escreveres aí no Youtube para o pessoal ver sabes que a gente vê merdas muito estúpidas no Youtube eu e eu e mandamos merdas estúpidas um ao outro dá, dá dá então põe aí goats screaming like humans a mula da cooperativa a mula da cooperativa deu dois coisas no telhá não és tão linda espera aí o que é que és que eu procuro no Youtube diz lá deu dois coisas no goats screaming scream screaming like humans like humans olha põe só goats screaming e está feito filhinho espera aí que o homem está falas bem em inglês nunca viste isto oh Pedro falas muito bem em inglês diz lá outra vez isso em inglês goats screaming like humans good morning sabes aquela mete aí a câmera do da vergonha alheia mete aí a câmera do vamos lá ver o que é que o vamos ver o que é que o vinho olha lá é o primeiro é o primeiro é o primeiro é isto vira ao contrário sozinho cara já vais querer pôr isto na mota é isto já cara isto não é isto não é nada são da cidade estas calma olha esta olha esta eu gosto de comentar cala eu gosto de comentar não precisa eu estava sendo comentador destes vídeos olha 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 esta aqui é cala cala foi a puta ai chupa vai carai ali quem olha 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 lá mas isto é o vosso divertimento é ver estes vídeos não é não há não é temos temos coisas muito mais estúpidas que nós gostamos de ver porque acho que as estupideias fazem juntos a menino quem espera aí desculpe quem 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 trouxe quem trouxe foi o pinto doce quem trouxe quem trouxe quem trouxe quem trouxe nunca ouvi falar é sério já estamos aqui os comentários outra vez da malta ai Sara Martins diz grande serão há de ser vamos lá ver vamos lá ver há de ser mas eu não posso ficar aqui até muito tarde que ainda tenho que estudar muito que eu tenho cenas para gravar amanhã o que é que vais gravar amanhã? para gravar cenas há 20 há 20? sim há 20 há 20 há 20 há 20 imagina que tu és uma revista da revista TV Guia que conta o que é que vai acontecer nos próximos episódios alguma coisa que possas dizer conta 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 spoiler faz um spoilerzinho que a malta da TV não fica chato os únicos spoilers que eu conheço são dos carros e dos aviões? os carros têm spoilers que os aviões já tinham tem um carro com merdas que eu não vou contar nada vá lá só qualquer coisa o que é que vai acontecer? é assim desde que entrei dentro destas quatro paredes parece um bunker isto é betão é o betão? é a parte desta casa dele é a garagem aqui só funciona aqui ao lado tem aqui o a parte do meu cérebro que só sabe daquilo que está a passar aqui dentro pronto então é quase como a minha mulher que está a criar o movimento o hashtag que é mata o vinho mata o quê? mata o vinho mata o vinho a minha mulher ela está a criar isso? sim, sim, sim porque é que achas que é? porque gosta do vinho ela nem conhece o vinho conhece-me a mim tem a saudade de mim uma noite romântica com ela olha lá músicas de Natal se o Quim Roscas e o Zé se fossem tocar a Lapónia uma música de Natal eu ficava entretido com a mulher dele como era em Cristo e ele depois ia lá falar de merdas de carros e motos que tem uma música de Natal para a gente tem lá músicas de Natal ou caralho não sabemos as músicas de Natal toda a gente sabe pinheirinho pinheirinho de ramos verdinho não é assim? não conheço para enfeitar não é que é para enfeitar para enfeitar não sei o papel está caro não faço alguém é que me liga para este telefone? já o desliguei cala-te já vamos ligar daqui um bocadinho já liga alguém é que liga para este telefone para cantar esta música? não, não Pedro não faças isso é que só tu é que ouve e ficámos todos assim em silêncio olhar para ti mas porquê é que sou eu que ouço isso? há algum motivo em especial para ser só eu ouvi? é porque o meu pai tem lá um adaptador e a minha não mudou há um adaptador que dá para baixar todos é os fones brancos só os fones brancos só para que ouves uma bola aqui e outra a colar anda cá estrelinha lá 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 olha o pai natal bem de bem de pis sem ristes traz-te uma prendinha para te reventar o ciste não, não, não é natal, é natal está tudo fodido mais uma dose de vacina para dentro do umbigo é natal, é natal já nos vamos foder vamos para casa todos juntos e bacalhau comer pronto, fica assim e não se fala mais nisso e o pessoal há 20 anos que nos perguntam então o que é o vosso espetáculo? vocês acham que a gente sabe isso, caralho olha, estou a pedir esta música o João Trindado está a pedir a seguinte música é para assim, por favor peçam coisas porque senão pronto tem que ser vocês a pedir eu tenho que ser daqui às 11 há de cheiro às 11 que eles podem me deixar em casa às 11 e meia sim, sim há de ser fostes badalhoca quando eu te encontrei se és que eras limpa eu acredito ai, badalhoca há mais três semanas estás de caganeira sujaste-me a gaiça e de que maneira ai, badalhoca é pizza, é pizza é pizza, é pizza badalhoca mesmo assim saltei-te para o pacote rebentei-te o cu com o meu barrot ai, badalhoca eras tu a chupar e a levar depois nessa churna gorda onde cabem dois ai, badalhoca esta é uma música profunda caso não tenha reparado é uma música que vai bem fundo é uma música que nos fala de uma pessoa que para nós nos é muito querida que nos chama Gina já morreu comentou-se em portatórios e pronto coisas da vida o que é que escreveu essa? isto era de uma música que havia há alguns anos que era de uma tuna acho eu que era a música da mentirosa ai, mentirosa e a malta fez fez uma versão erótica ao badalhoca mas o vosso espetáculo é tudo improviso não é tudo improviso eu já vi duas vezes é 75% 75% sim, tirando as músicas que já estão mais ou menos a malta já sabe agora temos surpresas novas lá está uma surpresa uma coisa nova é tipo um kinder surpresa é uma surpresa uma coisa nova conta lá um pouquinho porque às vezes um gajo não sabe o que é que aquilo vai saber qual é se não fosse surpresa eu disse mas como é a gente pode dizer aqui que nem está muita gente a ouvir escalou o caralho 4.500 é muita gente se isto for com o vírus separem-lhe no estante é puto do vírus é mau o covid é mau 4.500 pessoas para um dia isto dá direito a ficarmos pá e no dia a seguir 40 ou 400 mil não fodido ora bem eu e este gajo pela primeira não é a primeira vez já tentámos fazer mas não conseguimos mas saiu resultados disso agora vamos tentar ao fim de 20 anos fazer uma merda que está na moda que se chama bootcamp bootcamp sei o que é um bootcamp sim diz lá qual é a tua definição de bootcamp bom bootcamp é é quase sei lá como vais para os escuteiros e tens aquela qual é a tradução em português sei lá bootcamp sei lá não é acampamento não é acampamento não é acampamento não é acampamento de botas diz opa um bootcamp sei lá qual será a palavra eu vou dizer o que é que a gente vai fazer para te facilitar as coisas vamos tirar olha a babadeira que estes estamos hoje dois, três dias para para ficarmos os dois sozinhos sem ninguém nos chatear e nos incomodar para um retiro não é um retiro é um bootcamp um retiro é uma coisa parece que um gajo está a fudir da cabeça mas não tem nada a ver e então vamos escrever umas cenas novas umas músicas novas já temos aqui em mente há muito tempo alinhadas mas lá está nunca fizemos esse bootcamp para acabá-las de vez ok e então portanto durante este ano próximo de que vão fazer isso é o Tejato de deixar crescer as linhas vamos lançar vamos lançar aí três ou quatro putas e pronto e pronto para o pessoal perceber que nós realmente com a idade cada vez estamos piores em todos os sentidos mas isso vai ser durante quanto tempo? vai ser durante o próximo ano e quiçá e quiçá as surpresas começam já no dia 27 de janeiro no Coliseu do Porto onde nós vamos fazer o arranque desta desta festa toda portanto eu acho que afetima tudo estes nossos 20 anos são uma uma celebração com toda a malta que nos acompanha ao longo destes 20 anos para que participem na festa connosco porque às vezes chegamos a reparar David na nossa plateia chegamos já a ter três gerações da mesma família os pais os avós os filhos e depois ainda vai avisar a avó que gosta do vino e depois fica a perceber que o vino ao pé de mim é um menino tu desde que começaste a fazer a cena da novela notaste que tornaste-te mais próximo da da população mas e se podes começar a fazer essa pergunta a ele mas ele sempre foi ele é que começou primeiro nas novelas sim mas ele já ele tem isso há muitos anos essa coisa da proximidade com a população da malta que vê as novelas tu tens isso mais recentemente precisamente por causa do vino sentiste uma diferença muito grande assim de repente de ir ao talho não, não, não sinceramente é um bom talho é um bom talho e depois ainda por cima estamos numa pandemia não há assim grandes convívios mas tenho-te a dizer que não que não fosse nada de surpreendente para mim porque desde os tempos do Tele Rural e do nosso primeiro filme que a cena acontece normalmente o que estranhei com esta personagem do vino e pronto para acabarmos aqui com a conversa do vino foi nos miúdos nos mais novos que eu nunca pensei que que um personagem como o vino fosse atrair tanta para já estás muito bom a personagem é muito gira mas tu és impecável naquilo eu não estou muito bom eu estou a tentar eu estou ali a fazer o meu melhor não quer dizer que seja muito bom para mim é a definição disso mas pronto à parte disso tudo estamos aqui a falar destes 20 anos e destes 20 anos pelo meio já se meteram novelas agora eu já esteve ele já se meteu já se meteu ele a apresentar programas também há 25 anos podes falar podes acrescentar qualquer coisa a conversa podes acrescentar qualquer coisa nós estamos a conversar e tu não acrescentas nada repara está com os fones pretos fica mais claro está na cena mais pelo meio já se meteu programas da manhã em que ele era o apresentador e eu ia lá fazer os sketches do humor faz o que quiser está bem então olha dá aí a cabeça na parede a ver se ela fala olha o Cláudio Nunes ali nos comentários está a dizer tocam deixa eu voltar aqui Cláudio Nunes boa noite tocam não sou um totó eu já ouvi isso já lá vamos já lá vamos temos tempo até às 11 pronto mas resumidamente e aqui é que estamos a falar a falar de forma faltam 20 minutos tudo bem e de maneira que estamos aqui a falar de forma muito mais simplificada e muito mais descontraída meteram-se tantas aventuras tanto de um como do outro pelo meio tanto a nível profissional profissional mas o que era certo é que todos fiz semana tínhamos a mesma merda de sempre que era nos encontrarmos em palco e cada vez mais olha ali o Zeta canta a música que escreveste para Luciano Abreu também dá para ver ai foi a música que tu escreveste nenhuma não me lembro que escreveu uma música para Luciano Abreu não me lembro eu lembro que é atrasado num espetáculo qualquer que nós começamos a falar da Heidi e do Pedrinho lembras-te nunca percebemos não me lembro não me lembro não te lembras não me lembro eu lembro não me lembro mesmo se fizemos alguma música mas eu lembro nessa parte ó Ju ó Quim Roscas canta lá a música que escreveste para Luciano Abreu não escrevi nenhuma música foi uma coincidência isso foi uma coincidência que Roscas canta lá a música que escreveste para Luciano Abreu deixei-se lá disso choro-te que não escrevi música nenhuma então e se tivesse escrito qual é que era? ai não tinha escrito não tinha escrito porquê? dizia diretamente exato e o que é que dizias diretamente? não dizia nada ah lá atina 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 lá tu ganha um juízo pá é mas pronto mas essa música total não tem nada a ver por acaso foi uma uma coincidência a música ter acontecido exatamente nessa altura mas não teve nada a ver com isso o João está só a ler os comentários Walter Fernandes não é o teu irmão não é o teu irmão é o teu irmão é o Walter Antunes espécie-me essa desculpa e esta música eu compro muito Fernandes com Antunes e esta música na altura nós começámos lá a cantar foi na altura que começávamos ir aquelas primeiras noites à discoteca à discoteca Lagares em Amars aí eu conheço sim eu acho que no nosso meio não existe ninguém que não conheça à discoteca Lagares e a Dona Isilda e as noites fantásticas grande sala de espetáculos o último andar então foi lá que gravamos o nosso primeiro DVD em Inca Dona Isilda um dia este gajo apanhou uma bodeira tão grande numa festa de espuma lá na Lagares saiu de lá do t-shirt aquelas que eles davam lá e mais nada foi a Dona Isilda que me ardeu saíram lá todos molhados perderam o telefone chegou este gajo a parar na portagem só de cuecas e uma t-shirt toda desbotada com as unhas dos pés e das mãos todas azuis que tinha umas sapatilhas azuis e aquilo passou para as unhas olha foi uma cena tens pé de atleta não? não e tu também não? não o que é isso? não sabes o que é pé de atleta? balneários eu nem consigo quando vais ter pé de atleta balneários para mim pelo amor de Deus balneários tu quando ias para os balneários andavas lá a oferecer ovos cozidos olha lá vocês têm autonomia para oferecer dois bilhetes aqui para Santarém? temos tens? temos claro posso ligar o telefone e a primeira pessoa a telefonar para aqui é muito simples se não nos derem os bilhetes que a gente quer a gente não vai não é duas pessoas para se sentarem ao pé de nós eu também vou estar lá a ver o espetáculo então olha malta malta que tem o meu número de telefone daqui oh Betão sabes qual é o número daqui? não não digas toda a gente toda a gente vai ligar não é a primeira pessoa a ligar a primeira pessoa a ligar e fala com o João ou com o Pedro fala com o Pedro agora é para os fones pretos ele agora é telefonista eu não falo eu não falo que é assim porque eu estou com fones sabes como que é? aí alguém que me escreva o meu número de telefone aí nos comentários fecha a voz só ver aí alguém não sei eu não sei qual é o número daqui tu não sabes o teu número de telefone não é nunca a voz és bem capaz peraí eu vou fazer um direct para o Instagram do direct peraí peraí disto está a verificar a ligação o quê? pera ah estás a fazer um direct para o Instagram para dizer que estamos aqui então manda a malta para o Facebook boa noite e que vamos oferecer dois bilhetes e pode ver aqui um exemplar de ah ok está ali o número de telefone de macho talvez então eu sou o quê? latino-ibérico por causa do tamanho das orelhas naquela zona latino-ibérico exato depois aqui temos podem ver uma LED TV ao alto e depois aqui temos um músico que se chama David Antunes oh Betão aquela câmera tem um não sei se estás a ler mas aquela câmera tem uma mensagem da gravação está ali o senhor Vitor fica melhor assim dentro da argola certo e aqui está o Betão o meu fodecimento então vamos lá estamos a fazer este direct no no Facebook no Facebook podem ir ao meu Facebook oficial podem continuar a seguir este direct porque pronto aqui o senhor David diz que tem que ser no Facebook passem por aqui que estamos aqui a falar umas cenas engraçadas e estamos em Santarém precisamos aqui de umas certas dicas porque não sabemos onde é que é mas estás a quê? estás a dizer há mal que me saíram que vim para aqui? então vai olha então lá vou dar o número de telefone a mensagem está sempre aí então evite essa câmera agora um bocadinho número de telefone então olha número de telefone é o seguinte oh Pedro presta atenção vamos oferecer dois bilhetes para o espetáculo deste sábado do Quim Rosca de Zé Casta Cina aqui no Queneme em Santarém e será a primeira pessoa a ligar o 243 322 120 eu vou ligar a ficha agora à tomada a primeira pessoa a telefonar para aqui recebe um convite duplo para vir ver o espetáculo connosco e temos que encher temos que encher a sala do Quenema imagina tu que é uma pessoa que liga de Bela Real como é que é? vem com o Armando está bem está bem pronto é só o bilhete vou ligar o telefone agora ninguém ligava ai agora ninguém liga ai eu ia me rir ia me rir para caralho que agora ninguém liga já liguei o telefone olha eles já ligaram atende aí é para mim ou é para ti? é para ti atende tu não que eu estou com o telefone Pedro eu estou com a guitarra na mão não me dá jeito de chegar aí à frente que nem o Mataví de Antunes boa noite estou? estou sim ninguém está a falar estou? estou? não nem a fala olha outra vez Pedro vai lá vai lá vai lá Pedro estou? 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 outra vez não está não está estou? alguém é a gostar con nós alguém é a gostar con nós eu fazia isso quando era puto ligar faz todas as palavras ficava só a ouvir inventava um número qualquer e quando é que aquela merda ia parar ninguém fala vou te ligar outra vez certo? é certo posso te ligar outra vez ninguém está a falar? não é só para ouvir já ninguém tem o telefone fixo Davi deve ser alguém que deve ser alguém que como não está ninguém a falar não te ligas assim que estás cá a ver o telefone isto é o que é está lá estou sim estou sim eu estou a ouvir este telefone deve estar sem a rede quem fala? o Gonçalo está a falar com o Manoel Posteleiro deixa eu ouvir diga diga não se enganou nada tem algum cano roto? não tem nenhum cano roto? não mas eu estou a ligar para o Manoel Posteleiro para quê? não se consegue ouvir um cano estou estou está a serredo estou desliga está a serredo está a gozar está aqui alguém comigo está aqui alguém comigo está aqui alguém comigo o que é que tu queres? diz lá antes de mais eu quero ganhar dois bilhetes posso pagar eu não sei arranjar canos nenhum consigo-te arranjar dois bilhetes queres dois bilhetes? que puta de ideia eu visei e não visei os bilhetes são para onde quiseres é para o Alfa Pendular para a raza onde quiseres mas podes parar aqui em Santarém que os bilhetes estão também aqui para o Canema pronto vou desligar o telefone senão eu nunca mais sei daqui é de Coruche? guardaste o número o nome como é que te chama? Gonçalo Gonçalo que? de Coruche é o Gonçalo de Coruche pronto na boiteira vai estar o nome Gonçalo de Coruche Gonçalo de Coruche vem de comboio é isso? vem de comboio é assim não vem de comboio tens pedido de comboio senão não tens dito aos bilhetes se não há conversa antes vou desligar o telefone antes desligar o telefone queremos ouvir uma música aqui em rostos João aplica-te aí eu estou a curtir eu sei já possível eu estou a curtir estamos a ouvir nas vossas merdas nas vossas macacadas a gente está aqui a falar da vida estamos a falar da vida um bocadinho como é que está esse gin? esse Sandor se furta-se é bom eu não sou grande apreciador de gin aliás não tenho problema absolutamente nenhum de dizer isso porque cada um tem direito da sua opinião claro eu acho que o gin para mim é uma bebida mas miúdas muitas giras estão ali a passar desculpa tu podes dizer essas coisas porque estás descomprometido claro então está disponível se a miúda é giro eu digo olha que giro e pronto já foi já passou para cima ia no elevador passou como é que se chama? não me lembro vamos ver vamos à procura não me lembro espera aí óbeta óbeta aqui o ecrã vamos à procura quem é que tu viste giro aqui nos comentários diz-me lá não me lembro já passou será esta? não me lembro já já passou olha isto é a minha mãe quem? a Fátima Antunes pois é olha que o meu pai está a ver o teu pai também está a ver está toda a gente a ver menos os meus pais olha só viúdas giras pá olha olha são todas giras o André Raposeira diz óbito não levaste o Tomé? Nassar e Rosar diz vai uma sagres e um pastel de castanha um pastel de castanha nunca já comeste um pastel de castanha? já comi várias vezes um pastel de castanha não música da Branca de Neve diz o Nuno Paranhos Branca de Neve o que é a Branca de Neve? é daquelas merdas que às vezes nos dá em palco e depois nunca mais lembras o que é que dizem lembra e quem esteve lá naquela altura depois fica marca aquela música sabes que a música tem esse poder que é tu ouvires uma música e lembraste-te de um sítio de um local sim é como o perfume sim 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 o perfume não é bem assim nem sempre cheirar mal e a merda quer dizer que estás na casa de bem para estar a passar metade olha lá eu ouço eu ouço eu ouço sabes qual é o melhor exemplo que eu tenho disto? o teu órgão não te obedece tu parece agora aquele moço que diz merda está muito profunda eu ouço isto e de repente tenho 16 anos e estou numa festa da espuma em Faro na minha cabeça estou em Faro em Faro numa festa da espuma na discoteca Equinox acho que era Equinox a minha primeira e única foi na discoteca Lagarde em Amar a tua primeira e única foi na discoteca Lagarde em Amar dessa vez sei que a primeira deal foi na discoteca Fénix no Furadona eu estava na tropa e na hora que tinhas? tinha a primeira vez tinha 18 anos ainda não se rapava por isso é que fazia espuma a tua primeira vez foi com 18 anos? foi e a tua primeira vez Pedro? que é da tropa sim não foi à tropa eles não queriam lá estou-te a dizer que não foi à tropa fiquei inap deram-me inap por causa da falta deste dedo não estava a falar da tropa eu queria ir para Sniper e este dedo precisava para disparar não estava a falar da tropa de quê? a tua primeira vez que eu pinei? sim é pá não me lembro tenho que perguntar à minha irmã a tua mulher? tenho que perguntar à minha irmã tem que perguntar a quem? à minha irmã olha peraí ele perguntou a primeira vez é que eu percebi que foi a primeira vez que nós fomos a uma festa da espuma não caralho tu disseste 18 anos eu pensava que estavas a falar disso não 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 peraí peraí tu tens de perguntar à tua irmã está a brincar é aquela piada estúpida é aquela piada debaixo de balcão é como é que piada debaixo de balcão? de balcão? foda-se carranho de café é que tu andas aí larga as drogas moço isto está-te a fazer mal não posso não posso largar-se não depois não sei onde é que eu deixo basta faz-te a leite que eu não tenho que pôr gasóleo eu tenho que ser daqui às 11 que eu tenho que estar em casa às 11h30 já viste sair com este frio ao meio da rua pôr gasóleo à espera que o filha da puta do carro encha é verdade hoje em dia os carros telefone lá a tua irmã e pergunta não vou acordar não é capaz oh mano é só para saber quando é que pianei para a primeira vez é que estou dizendo a minha irmã a Cisa a Cisa é maior ai eu a primeira vez que pianei foi no Porto foda-se eu também fui e foi em casa dos meus pais André Pires pergunta que andas a fumar nada tu andas a fumar agora eu é o Rui Morgado diz para quando é que vocês vão à Madeira quando é que vamos à Madeira tivemos lá a última vez para aí há 3 anos antes disto do Covid não foi? não me lembro foi Ricardo Moreira Senhora Mariquinhas essa já ouvi essa é muito gira nossa Mariquinhas nossa Mariquinhas nós temos uma versão com a banda que é muito fixe e tu cantares também isto é que enroscas esta cena não mas eu eu e o Vitor damos gin para vocês verem não não canta uma música nossa que depois a gente canta uma música tua foda-se eu não sei uma música dela tem que ligar à tua irmã eu não sei tocar músicas dele ele é que é música eu só faço conta olha mas estás a falar da minha irmã olha que ela fez conservatório de piano e tudo eu também estava a fazer o conservatório de piano só que depois fiquei sem a ponta do dedo e tive que desistir o que aconteceu de ponta do dedo saiu? nunca tinha reparado nunca tinha reparado? não então é? está aqui? choque elétrico choque elétrico? experimenta uma tomada de 200 mil dólares experimenta ficas lá um minuto a curtir ver o que é que te acontece mas tem que ficar alguém agarrado no disjuntor para aquilo não disparar não ele meteu o dedo no cu de uma raia levou uma perisca caralho moço até andou de roda até andou de lado que é puta nunca mais vou à pesca ó João está muita gente a pedir a senhora Mariquinhas desculpa lá agarra na guitarra já vai já vai já vai canta a tua música anda lá tu estão bem aqui encostadinhas olha eu quero que tu cantes agora em 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 estou bem aqui neste sítio está ótimo vamos ouvir o João cantar uma música séria você está ótimo nossa o que é que tu achas? não não vou cantar músicas sérias não isso não isso é música de Iropito não mas podemos cantar uma música séria de Iropito à nossa maneira já a música de Iropito como é que vocês cantariam o Aleluia nesta quadra natalícia? o que é? de Natal? eu Natal é tão moço músicas de Natal que músicas é que cantavas Natal? aquelas músicas do do coro de Santa Mar do Leiris não é? é todos um bom Natal desejo um bom Natal que seja um bom Natal para todos que seja um bom Natal é isso que eu conheço é a única conhece mais Natal pela banhar ouvem-se os sinos tocar e há uma lana alegria no ar é todos um bom Natal que seja um bom Natal desejo um bom Natal para todos vós nós fizemos uma música de Natal eu e tu nós fizemos lembras-te lembras-te? não me lembro era se um dia não houvesse Natal uma letra bonita era uma música fixa para aquele programa que tu fizeste calmo se não te lembras se não te lembras da letra não é? ah não como é que se amava o programa? não te esqueças chama-se? chama-se? não te esqueças da letra não estamos aqui não estamos aqui a falar de mim não estamos a falar dos nossos 20 anos e das merdas que aconteceram pelo meio não é? ou pensas que só eu é que tenho que levar com os filhos a primeira noite teve uma chupa com o final feliz oh que eu relive os meus homens desde o prazer que eu nunca tinha sentido nos meus ossinhos dorme em paz Agostinho dorme em paz Agostinho dorme em paz Agostinho Agostinho? dorme em paz Agostinho? dorme em paz Agostinho? porque ele é Pedro Agostinho porque ele é Pedro Agostinho o Pedro é Pedro Agostinho ele quando era puto os professores chamavam-lhe o Gusto o Gustinho há muita malta que me pergunta sempre no Facebook e no Instagram porque é o Agostinho lindo porque sou eu o Agostinho e sou lindo o Agostinho é lindo o Agostinho é lindo é tão lindo o Agostinho é o meu alter ego é aquele gajo bonito aquele gajo não sei quê dorme em paz Agostinho mas há músicas muito mais giras mas há músicas muito mais giras de Natal dorme em paz Agostinho é muito bom então não é acho que um Agostinho dormir em paz não é normal não é comum um Agostinho dormir em paz e é uma coisa bonita um dia nós os Agostinhos sem uma ponta de um dedo vamos governar o mundo o André Liliana diz que é um espetáculo vocês fizeram em Leiria com caraças Leiria podemos falar sobre isso Leiria foi bravo então o que aconteceu em Leiria? não em Leiria foi fixe porque o Jota tinha me dito cuidado pessoal em Leiria aquilo é bravo eu sei pessoal em Leiria cuidado e foi realmente um espetáculo de se tirar o chapéu porque eu acho que a gente agora ao fim destes anos todos acho que nós é que somos brindados com o público que não é o público brindado connosco é nós brindados com o público e então tivemos um público fantástico em Leiria porque nós chegámos a palco eu lembro-me com com uma diarreia cerebral muito refinada percebes mas não deixava de ser uma diarreia cerebral isso tem a ver com aquilo que bebem ao jantar? não tem a ver mesmo exatamente como é que correu o dia? tem a ver exatamente exatamente com aquilo que nós te demos a Vanessa a participares com o público, não é? não, imagina tu é isto que nós fazemos antes de ir para um espetáculo jantamos como é que estiver no ano? como é que estivermos agora contigo não é uma Vanessa não é brincadeira contigo para nós é que foi uma Vanessa que estás com a noite estivemos a jantar jantámos bebemos estamos aqui na Boa Enda depois vamos para o palco e falamos está-se e de vez em quando vem uma música e também olha olha e depois há esta cena que ninguém sabia há uns anos largos atrás mas eu sabia que era ele cantar que este gajo cantava para caraças continua e as miúdas ficavam todas derretidas nos bares começando a ouvir-los a cantar aliás e aquela música que ele escreveu para a Luciana Abreu também exato eu próprio eu próprio às vezes pedia toca aquela música agora aquela que escreveu a minha parte pessoal não sabia isto da parte dele que ele canta para caraças e a parte disso também toca para caraças sim 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 não sei cantar esta música não sei sim 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 não sei é bonita a música é bonita May your days be merry and bright And may all your Christmas be loved Olha que o Peter está quase a chorar com essa... Não, 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 sabes... Também temos que cantar umas coisas bonitas Tu não imaginas a quantidade de vezes que eu olhava para este rádio em palco e dizia assim Pai, como que caralho... Este gajo canta e não explora aquilo, não é? E então quando fui convidado para aquele programa A Tua Cara Numa Estranha estávamos juntos no carro, quando ligaram ele atendeu a chamada em voz alta, estávamos no carro dele Olha, estávamos aqui em Lisboa, estávamos em Lisboa a passar a Avenida Liberado, nunca mais me esqueço esta merda E o telefone tocou e era da produção do A Tua Cara Numa Estranha, explicaram aquele programa e eu comecei logo a dizer, seita caralho, ele eu, seita caralho, essa merda... Ele é que te convenceu? Não, não é que eu venci, foi aquele gajo que deu aquela cena, opa, 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 caralho como a gente diz lá no Norte, e pronto, e foi do caraças, foi uma expressão do caraças tu vês pela primeira vez um amigo teu a dar a conhecer ao público uma merda que eu já sabia há boetas a vestir, e desde que o vi na primeira vez a entrar vestido à Freddie Mercury logo ali na cena... Ou seja, tu já estavas habituado a vê-lo vestido assim, não é? Não, já estava habituado a ver a parte de entertainer dele, já estava habituado a ver a parte de músico dele, já estava habituado a ver a parte de cantor dele quando vejo aquilo tudo junto ali naquele palco eu disse assim, esquece, ganhou... Quando tu fizeste mulher, qual foi a primeira mulher que te fizeste a me tocar numa estrada? A primeira... A Rita Franklin A Rita Franklin, pronto, já estavas habituado ele a vestir-se a Rita Franklin na tua vida... Não esquece, não, 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 e pronto, e a partir daí o pessoal ficou a conhecer, daí levámos mais pessoal a ir aos espetáculos por causa de que é de Janeia, afinal há um deles que canta bem, mas há outro, que sou eu, que não canta, desconstrói e pronto, então eu acho que esta antítese ao longo destes tempos todos tem funcionado e acho que o pessoal gosta disso e é o que nos leva ao longo destes vinte anos, já nos cruzámos tantas vezes na estrada junto de nós e tu, e sabes como é que é? É basicamente o pessoal que nos conhece há vinte anos sabe como é que é É divertido O pessoal que vai ver chutes sabe como é que é Percebeste ou não? Uma das coisas fixas que vocês têm é manterem-se... Olha, está ali a malta da Rádio Nova Era, é manterem-se fiéis àquilo que vocês eram há vinte anos Sim, sim, sim Desculpa, era só uma parte, não é uma ideia? Isso era os Santos e Pescadores, não é? Os Santos e Pescadores Estava bom lembrar do Alasca Os Santos e Pescadores, está certo Estava cantando uma música fixa, os Santos e Pescadores Dizíamos tantas vezes isto na rádio Éramos de expedição duas semanas, esquece Não, na Rádio Nova Era está aí o pessoal aí a escrever as manhãs Como é que era as manhãs da Nova Era? O programa chamava-se Acorda, tivemos dois pivôs que trabalharam connosco Que foi o pivô Molar e o pivô Incisivo Um deles era o Artur Jorge e antes dele o Artur Jorge foi o Sérgio Magalhães E pronto, eram dois pivôs que faziam o programa e então apanhavam Imagina, estás tudo desse lado a puxar por nós Em direto de manhã Nós de vez em quando, em direta Num espetáculo que tínhamos tido no dia anterior Outras vezes com duas horas dormidas Este cães inclusive ia dormir para o sofá da rádio antes Ele já me contou assim E então a gente soltávamos muitos cães logo pela manhã E tivemos vários problemas Mas foi sempre muito fixe Porque durante alguns anos valentes Nenhuma rádio conseguia ganhar as manhãs no Porto Nenhuma rádio nacional E vocês ganhavam E nós ganhávamos sempre as manhãs Era muito fixe E foi aí que começámos a dar a conhecer este nosso trabalho As nossas coisas E o pessoal começou-nos a contratar para irmos a uns bares Vocês lembram-se do primeiro autógrafo? Deram? Não, não lembro Não te lembro? Não Tipo quando saires da rádio E a malta por causa da rádio Pedir-te um autógrafo ou uma fotografia Não 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 sei quem é a nossa masterfan Quem é a masterfan? Quem? É a Ana Isabel É a tua masterfan? Não, é a nossa masterfan Ani Ani Lousada Não, estou à espera que me explique O que é a nossa masterfan? Porque desde miúda que nos chega Não é? Eu tenho lá cenas Eu tenho lá cenas Ah, ok Tenho lá cenas Que depois da dupla Sempre que alguém nos dá alguma coisa Ele é que diz Ah, lá, lá Isto lá para casa E agora lá em tua casa Então eu tenho lá no escritório Que eu tenho em casa Na minha garagem Tenho lá uma série de coisas nossas Tenho lá o nosso espólio todo Então eu tenho lá isso de Ani Umas fotografias que ela fez Nossas na altura Não sei o quê E no outro dia a Ani Mandou-me uma fotografia Com a filha dela ao colo Aí ia Estás a ver? E ia dizer-nos Estou ansioso Ela não era uma miúda Sim, era uma miúda Estou ansiosa Estou ansiosa Para que seja o primeiro espetáculo Que a minha filha possa ir ver Estás a ver? Isto Sabe o que? A mulher dava assim Uma estalada de género Epa, calma lá Isto Isto A gente anda para aqui A dizer merda Estes anos todos Mas há pessoal que Então ainda agora A Juliana mandou mensagem Olha o que dizes Que a tua filha está a ouvir Foi? Foi Para avisar que a Rita Já ouviu aí Grandes desgraças Oh merda Oh Juliana Desculpa Comporta-te ao mentizel Olha deixa-me fazer aqui Vamos Eu queria que alguém No whatsapp Me ligasse do estrangeiro Vocês fazem muito comunidades Um beijinho Antes de mais Sabes está aqui muita malta Um beijinho das comunidades Um beijinho nosso Está aqui malta Não fazemos comunidades Nenhumas Estás a dizer Nós vamos às comunidades Que é diferente Exato Fazemos comunidades Vão muito ao estrangeiro A Newark por exemplo Só ver aí alguém Liguem-me pelo whatsapp Por 934117285 Faça uma videochamada David David Eu sei que não és muito viajado Mas eu tenho que te avisar Que em Newark A esta hora O pessoal está a trabalhar Que são 3 da tarde Em Newark Não são nada São 8 da noite Não E a sala está tudo a trabalhar São 8 da noite em Newark Está tudo a trabalhar Ou 7 Deixa-te estar o pessoal 7 Se for no horário de inverno Então são 6 Vamos atender aqui Uma videochamada Estás a ligar a quem? Esta vai dos Estados Unidos Olha Mais um é Estados Unidos Espera só um bocadinho Dá-me só um segundinho Espera aí Temos que ligar o video Por que é que os Estados Unidos Sinham o teu Poli... O... Ei Que cena sério Oh David Foda-se Pronto Espera aí um bocadinho Que eu ligo já de volta Espera aí que eu ligo já de volta Espera aí Espera aí O que é? Ai tu estás a ligar as pessoas Não Estão-me a ligar Só que eu tenho E disseste toda a vida Apenhas-te alguém a cagar De certeza Olha Conseguimos ver para toda a gente Que ele ligou Olha Espera aí Estar a cagar Como é que é? Boa noite Boa noite Então David Está tudo bem? Comigo está tudo bem? Então Ok Não percebes um caralho Deste Pai não Diz lá a verdade Não percebes nada Deste A cara do Pedro Apanhá-lhe a cara do Pedro Não percebes nada Deste Como é que se fala No fórum Espera aí Fazemos assim Olha este amigo Fica só aqui no ecrã Estás a ver como é aquela boneca Do Squid Game A boneca do Squid Game Ele fica ali É que eu daqui sou bem Nós estamos Estão na bola Claro Na semana mais Estávamos em casa Aqui está tudo bem Oh Madonna Até já amiga Deixa-me atender aqui Outra pessoa Que está já indo no estrangeiro Peraí Que este senhor Não estava no estrangeiro Peraí Cara do Pedro Peraí Vamos a outra Vídeo chamada Vamos lá Olha Acordaram-te Quero ver Olha Ainda tens os cãezinhos Com roupa Ainda tens os cãezinhos Com roupa Este moço Uma vez Levou-nos a passear Não Olha Mas tem ali um Olha Tem ali um Com uma fralda Oh que caralho Está que período A cabela Esse caralho Ele não estava a trabalhar Com isso Quem? Até ele desligou a câmara Não desliguei nada Ah pois desliguei Não fui eu Peraí Peraí Mas a gente está a ver Não Já está Já está O Rui O Rui O Rui Que está aí O Rui Foi o primeiro A levar-nos aos Estados Unidos Este aqui Sim Foi o primeiro A levar-nos aos Estados Unidos Foi 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 o primeiro E foi E foi altamente E é É uma pessoa Caricata engraçada Eu tinha dois caniches Tinha dois caniches E com roupinhas e tudo Foi-nos levar a mostrar Nova Iorque Era só um Eu pensei Porque eu mas tenho ideia Que eram dois Mas era só Afinal são Estava bêbado 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 E a gente Estava bêbado Estava bêbado E um gajo Bateu ao vivo Tu a tiraste De tudo a futebol Pois E bater ao vivo É fixe É melhor coisa que há É bater ao vivo Abraço amigo Até já Um abraço Para Rui Para o Rui Está logo Ando a Rui Abraço Rui Caralho Está com o melhor Respeto agora Ele na altura Estava Era mais novo Era mais novo Era mais metrosexual Olha temos aqui um pedido Está aqui uma menina Está aqui uma menina Para vocês cantarem uma música Ela vai fazer o pedido em direto Ai vai Ai meu Deus O que é que vem daí Eu não sei se sou capaz Também não sei se sou capaz É assim Eu às 11 tenho que arrancar Ai são 11 e 5 Tenho que ir embora Olha 11 e 9 8 vai 11 e 8 vai Já vais dormir Tem tantas coisas Já vais Já vais dormir Tem que amanhã tem coisas para fazer Ela agora não está a te ler Mas ela disse Olha a mensagem é Pede para eles cantarem o pezinho da vila Não tem ela que nos pedir em direto Que é isso? Não a gente não canta O que é isso? Tens que pedir em direto O pezinho da vila O que é que tens para fazer Amanhã? Conta lá Tem coisas para fazer Ah Mas tem para caralho Pois Olha ela vai pedir em direto Espera aí Mas o que é o pezinho da vila? Vamos descobrir o que é o pezinho da vila Eu conheço a Taberna da vila Que é um bom restaurante Em Canelas Está ali o número de telefone Pode ser o pezinho com a entrada da vila Já estamos mão de vaca Olha não está a atender Ela mandou uma mensagem escrita Qual é a mensagem que ela pediu? Pede eles para cantarem o pezinho da vila Ah já está a ligar Ela vai pedir isto em direto Ah chapdog Olá Olá Oi 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 Tudo bem? Tudo Tudo Vocês podem cantar o pezinho da vila O que é isso? O que é isso carota? Você não sabe? Não Não sei não Vocês não sabem nada dos Açores Sabemos Ai estás a falar serião Não sabe que era brasileiro Mas eu não percebo qual é a música Não estou a ver qual é a música Agora canta tu Canta lá um bocadinho Canta lá tu um bocadinho Pezinho da vila Põe aqui o seu pezinho Olha como é que tu canta Pera, 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 pera Vamos lá então O Jota vai tocar Vai, vai, vai Como é que te chamas? Como é que te chamas? Vai para sol Vai para sol Jéssica Jéssica Eu tenho uma carta escrita Para ti, cara bonita Não tenho bocadinho É isso aí todo mundo Para vocês A Jéssica Cantando Põe aqui o seu pezinho Devagar, devagarinho Canta Jéssica Canta Jéssica Eu tenho uma carta escrita Para ti, cara bonita Não tenho bocadinho Chega-lhe Chega-lhe Olha que vai Tenha aqui o seu pezinho Devagar, devagarinho Eu tenho uma unha grande Isto não é para gozar Isto é uma música séria Que dizem Não podes brincar com nada Está bem pronto Tens cantar bem Cantar uma música bem E eu cantar bem Sabes que eu só sou a que espera Em playback e feedback Em playback e em feedback Estes no Açores, Jéssica Sim Da ilha de São Miguel Em São Miguel Estivei ano passado E costumamos Já fomos várias vezes A São Miguel Não já? Uhum Já nos viste em São Miguel, não? Não Nunca? Não Pois, tens que ver Fala aí que pessoal Para nós temos aí Gostamos muito Olha, faz-me muito bem Devia voltar outra vez Ih, uhum Olha, São Miguel é bonito Tem vocos Tem... Tem vocos Tem duas pernas E quatro Tem merda Dois vocos na rua Tem... Tem hortensis E... E temos as furnas E tem moças bonitas Como é que é aquela música? As furnas que cheiram mal Como é o carácio Que eu fui lá pela primeira vez Tantos anos que lá passou Mas cheira nada Cheira um bocado a enxofre aquilo Aquilo é enxofre Cheira um bocado a múmia Aquilo é bom? É que eu gosto Eu... Olha, lá nos furnas Gostei de ir àquele... Àquela dica que tu me deste Lá à queijaria Comer um preguinho Com queijo Feito lá Numa queijaria Como é que se chama? Queijaria fornense Exatamente Sabe o que eu estou a falar? Gostei muito ir lá Eu gosto da cena dos chás, pá E foi aqui o... Ah, e fui lá àquela cena Que a gente estava bem Não, não Fui lá à outra cena Que nós tomámos bem em ferrugem Da poça Das maquedas Da Dona Beja Dona Beja Exatamente Sim, eu fui a uma ou a outra Já não me lembro Terra Nostra Terra Nostra É o hotel Sim, provavelmente Foi essa Ah, e pronto Para ver se a minha mulher Estava enforrejada Beijo Beijo Beijinho Beijinhos 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 Para ver se a minha mulher Estava enforrejada Olha se ela te está a ver Quem está enforrejada? A tua mulher? Não, não Estava a ver se ela está bem enforrejada Então, mas Pões Como é que chama aquela spray? WD40 Não Oh, é Exato WD Conenta Isso é que é É ternero-desconentas É ternero-desconentas Vizem o pessoal Qual que o faz Cantem o faz sabor Vocês acham Que eu pelo menos Ia ficar empenado Com um gin Eu ia falar sobre o gin Há bocado O gin é bom Passa essa garrafa Só para o caso é bom É bonito Tem Oh Beto Mete aqui esta câmera outra vez Só para o Tem uma Tem uma excelente Garrafa bonita Uma garrafa que É daquelas garrafas Cabe dentro do bolso De um fato Se a gente quiser ir a uma festa E Dizendo Não vou gastar Dinheirinho em álcool Porque vou Aqui é armado e infino Mas não tenho dinheiro E então Enfia uma garrafa de sandors No bolso E lá vai para a festa E Põe um copo E Sandors E Para esta aí Olha Sopa Já estamos aqui A meio de caminho É verdade A meio de caminho Tenho que acabar Que eu tenho que ir embora às 11 É 11 e um quarto No máximo à meia-noite Estás a sair daqui Deixem-me só dizer Quem mais partilhar Ainda há bocado Mandámos uma garrafa Para o directo de sábado Quem mais partilhar este directo Recebe no correio Uma garrafinha destas Enviada amanhã Portanto Mandem este directo Para várias pessoas Para o Malta Ver E quem mais partilhar Recebe uma garrafa de sandors Para o Natal Diz velho Então diz alto Diz caralho Vamos acordar Olha lá Cantem uma música E ficar a ouvir A rádio no ar E a cadela a ganir E eu vou-te matar Se não dormir Canta Me apetece Agora me apetece Agora me apetece Cantar Não vou cantar A foda-se Me apetece Num canto Eu estou nesta fase Da vida Me apetece Me apetece Me apetece Me apetece Portanto Só orinar É que tem que ser Quando tem que ser Por causa da próstata Se eu quiser O resto faz Eu rir Ninguém manda em mim Pronto Sabes que só há Dois tipos de pessoas No mundo Só há dois tipos De pessoas No mundo Divido lá Os tipos de pessoas Que existem no mundo Umas e outras Tu Dois tipos de pessoas No mundo Como é que tu divides Entre dois tipos De pessoas no mundo Os que fazem Os que ficam a ver Posso dizer a minha Podes Tens Dois grupos de pessoas Tens este grupo Que é Eu só quero estar aqui Sossegado E viver a minha vida Em paz E tens estes Que não deixam estes Viver a vida em paz Os que fazem E os que veem Os outros fazer Ok Um bocado por aí Eu estava a dizer Uns e outros Aquela da Mariquinha Está toda a gente A pede Mas sei que Pedro Eu sei que tu faz O que tu quiseres Eu sei que tu faz O que tu quiseres Está ali uma placa A dizer Eu faço o que tu quiseres Ok Ah ok Não faz Olha Comprei um candeiro Igual a este É uma utopia Eu faço o que tu quiseres É uma liberdade Aparente Não é Porque a gente acha Que faz o que quer Aparente E até nos dão E até nos dão Aquela impressão Que nós Nós é que escolhemos As pessoas Que vão para lá Fazer aquilo Que nós queremos Que eles fazem Mas eles afinal Só fazem aquilo Que lhes apetece A eles E nós é que pagamos Que é uma grande questão Como é que eu diria Filosófica Muito filosófica Bastante Para nós discutirmos Mas pronto Lá está Eu a nível de filosofia Não gosto de discutir muito Por causa do que eu até gosto Gosto Mas pronto Se quiseres falar Alguma coisa filosófica Eu pronto Tento falar Não é verdade Dentro das minhas possibilidades Não é verdade Que eu disse Não concordas Concordo Concordo Porque não tenho como discordar Porque não percebo do tema Percebes 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 Se estás-me a induzir O percebes 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 Que há lá umas Na nossa aldeia Que quando é As festas Nas maneiras Que é isso Pronto Isso é mais uma cena Que ele está a dar Aqui o toque Que é Que é Que é do nosso filme Que vai estrear Durante o próximo ano Que é mais um O Corral de Moinas 2 Não é O Corral de Moinas 2 É Até não é É sim Tem a ver com o universo Corral de Moinas O nosso segundo filme É o segundo Sim Então é o Corral de Moinas 2 Não é o Corral de Moinas É o Corral de Moinas Não é o Corral de Moinas Banqueiros do Povo Então é o Corral de Moinas 2 Só dois O primeiro foi o Especial de Pecar E o terceiro O terceiro vai ser Perdidos em Ibiza Não O terceiro Eu acho que o terceiro Vai ser Consequência Do que vai acontecer neste Da reação do pessoal A este A este A este filme A este nosso novo filme Eu acho que o terceiro Vai ser a consequência disso Não é Portanto Podem esperar O que quiserem Não é E ainda estamos No segundo E a Mariquinhas Perdidos em Ibiza É o 3 O Perdidos em Ibiza Eu gostava mais Perdidos em Marte Mas ele diz Fica caro Musical Está bem Está bem Está bem Deixa-te disso Olha o pessoal Quero ouvir aí um Semariquinha Mas é assim Olha Fábio Torres Foste entrando sem pedir O que é isso? Isto é um ganda selou Que está a falar muito bem É de uma moça Uma moça que cantava Uma música muito bonita De ir ao pito E pronto Muitas Esta câmara está muito escura Imagina Imagina aqui no sábado Por exemplo No Quenema Ah Foda-se O que é que foi? Como quando tu Coisas-me da perna E trilhas um guiso Foi o que me aconteceu Trilhei um guiso Nunca me aconteceu isso Foda-se Estou o teu a dizer Nunca me aconteceu isso Tens que ir a casa Não Ah isso é Ah ok Está bem Está bem Tens que ir a casa Pois é Exatamente Acho que Acho que Os meus estão mais Amorfadados Amorfadados Está ali muita gente A ouvir A pedir O castelo de cartas Sabes que essa Gostas da música Que ele tem Que é o castelo de cartas Gosto Mas agora Não acho que não há Portanto o ambiente Tens saudades Estamos numa de caralhar Agora cortas o espírito E vou cantar uma música E Não é Mas eu também acho Que é algo Que faz parte Deste Pois mas eu acho que não Tu achas não Pronto Mas tu faz o que tu quiseres Não faz o que ele quiser Agora podemos Não me levem a mal Mas Podemos Não me levem a mal Vá lá Não há Não há Bom Mas vamos falar então Uma coisa sobre este sábado Que é Um dos motivos Que nos trouxe Aqui Por favor É para falar este assunto Este que eu vou falar agora Está aqui uma polémica Ninguém sabe como é que são as coisas Como é que eles são A sábado As coisas é virem É virem Terem certificado de vacinação Ou o teste Ou o teste E assistir ao espetáculo Tudo de máscara Obviamente Eu sei que Claro Claro Eu espero que essa medida Se mantenha sempre Para os vossos espetáculos Que é Mas para sempre Os vossos espetáculos Queres saber a melhor Deve ver com máscara Nós tivemos Pela primeira Eu e o Pedro com máscara Para não nos verem a boca Estilo vocalista dos tapauques Sem dentes Olha Mas é engraçado Nós tivemos em Zulic Que é para aí Há dois meses atrás E foi o primeiro espetáculo Depois de Disto da pandemia Que nós fizemos Com o público Todo Sentado normalmente Sem máscara Sim Também já fiz alguns É espetáculo Ver a cara das pessoas É muito bom Mas está quase a voltar tu Sim E pronto Este sábado É só para avisar o pessoal Que não estejam preocupados Com isso É só trazerem o certificado O pessoal pergunta Onde é que se compra o bilhete? A ticketline tem? Não, não sabes Mas posso me informar Não, é só ligar Ou então no próprio dia Se vierem cá É, no próprio dia No Quenema Em Santarém No próprio dia Se vierem aqui Ao Quenema Dá para comprar o bilhete Não, não, não Estou a pôr O que que estavas a fazer? É, estou a pôr o material Show da outra vez Ora, é só para avisar Que o Daniel No sábado Vem a Santarém Pronto A malta aqui nos comentários Quem é que vem a Santarém Este sábado? Nossa, sim Quem é que vem a Santarém Este sábado? Eu venho Eu venho Eu também venho No Kikas Desde o Rui Miguel Simões O que é que é Blues for Ladies O que é o Blues for Ladies? Se calhar Depois a gente pode lá ir Ah, Kikas Sim Ok O João Cortez Está a sua escritura Blues for Ladies Não tenho estresse Mas eu tenho Que ir cedo para cima Que eu tenho Um almoço De amigos Que tu fazes parte É Posso ser que Não cagou Não cagou Não cagou É no dia 18 É? É no dia 18 Ah, então não és De fim de semana Ah, ok Está bem, está bem Tu estás bem, então Estou Então pronto Está tudo ok Mas de dia 18 vais? Em princípio Ok Se não chover Se não chover Se eu sou capaz de lá aparecer Ó João Agarra aí na guitarra Ai, vale a Deus Vá lá Ainda só cantaram Uma musiquinha Do Blues Cantámos várias já Cantámos Boé Depois já Boé O pessoal não dá por ela Mas Canta o Boé O pessoal quando vai ver Tipo, foda-se É Boé O pessoal às vezes Dá por ela E aí, cara Já estou no outro dia Que a gente canta Boé Quantas vezes É que nós começámos Num dia E acabámos no outro Falei que o Derejo hoje Basta Basta começámos às 11 E terminámos à 1 Falei que o Derejo hoje E então O Derejo Ligou-me Está tudo bem E então Mas as pessoas lá em casa Não estão a perceber Mas já vão perceber agora E eu perguntei ao Derejo Que é um amigo nosso Então Derejo Está tudo bem Está, eu estou mais magra A roupa da cama Já me serve Era isso que eu te queria dizer Bom Queres uma música? Eu gosto muito As vossas músicas Eu estou aqui A morder-me todo Eu gosto De Mariquinhas A gente poderia fazer Uma versão Dos Mariquinhas Uma coisa mais Cozy Mais romântica Uma versão nova Estilo Estilo Como Pedro Brunhosa Não O Brunhosa É muito fixe O Brunhosa Tem a onda dele Mas Algo mais Caetano Veloso Caetano Veloso Não 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 É Queres que eu canto em sol Olha a guitarra está desligada Como é que está? Está no marco Mas agora no meu Eu sou eu Bom Então Para todos vocês Aqui no Canta-me Uma história Vamos cantar uma versão Pseudo Unplugged Tenia a ver Que o programa Que era o Canta-me Como foi Quero Dere-te a pena Canta-me Como foi É aquilo Mas e músicas Músicas dos anos 70 Anos 80 Isso Músicas é que a gente ouvia Nessa altura Os nossos pais ouviam Good bye my love Good bye Lembras-te disto? Isso também é mesmo Russo Good bye É no revoir Tu lembras-te disto? Ah! Lembras-te desta merda? Pera Pera Calma Good bye My My Estavas-me a perguntar A mim se eu me lembro Ou se tu te lembras? Love Sabes tocar Essa merda? Sei Pera aí Pera aí Pera aí Era do Demis Não é? Demis russos Isso Não Mas não começava assim Começava Começava Mas começava Outra forma Head away Amarram-me do resto Pronto É cagância Mas que mais músicas É que a gente ouvia Naquela altura? Sabíamos tanto a merda Os Modern Talking Lembras-te? You're my heart You're my soul Spity night Spity night Spity down Não te lembras-te? Os Modern Talking You're my heart You're my soul E o Is Aquela moça Cantava aquela música I'm gonna go look up to you I'm gonna go look up to you I'm gonna go give you I'm gonna give you Isso era muito bom I'm gonna give you I'm gonna say goodbye E havia também E havia aquela outra Cantava aquela outra Despaço nos dentes Uma outra A Madonna Like a version Better than the first time Havia músicas Naquela Eu acho que aquela altura Foi uma altura muito fértil Em músicas que Que nos fizeram Os anos 70 ou 80? Ainda hoje é o almoço Não sei porquê Caiu-me no pensamento Do género nesta música Gemma, gemma, lá vi Estava a almoçar Estava a almoçar Porque alguém me disse Que a moça Acho que hoje em dia Se fiz uma fotografia dela O género explodiu Está 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 fortesita Que era uma moça Que era uma moça Uma namorada Aquele tempo Que chamava-se Labi E ela dizia Gemma, gemma, lá vi E ela dizia Ai, havia toda Havia toda Gemma, gemma, lá vi Gemma, lá vi Só tanto se a queixar Que a gente não consegue Cantar uma música De princípio a fim É normal É normal Para verem as músicas Todas vão no sábado Ao Quenema Em Santarém Vem aqui ao Quenema Como se estão bem em Santarém Olha, olha Fazem assim Fazem um dia, não é? Imagina, bem assim Vem passar aqui um dia Vão almoçar Um sítio porreiro Aqui em Santarém Depois vão dar um passeio romântico Até ali às portas de sol Que ela é muito bonita Exatamente Muito bonita Por acaso é muito bonito Para sair a Bia Verde Por acaso é muito bonito É uma coisa bonita De se ver Muito, muito, muito bonito E depois E depois à noite Vem ver o... Eu venho Eu já tenho o sábado Marcado para vir para cá Sem algum tipo de stress Porque pronto A única coisa que é preciso É isso Que a gente quer passar ao pessoal É o certificado de vacinação Ou o teste PCR Não deslargues a guitarra Tu pegaste na guitarra Para tocar e não tocaste Eu estou a ir tocando Não seja chato Olha, se um caso 11 horas Sem querer ir embora Estamos a falar De músicas De músicas Que nós ouvíamos Quando éramos putos Meu O que é que é Lembras-te dos Baltimore Taz & Boy Ai Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Não te lembras disso Eu lembro É a Bia Verde O top mais Ao sábado à tarde Ao fim da tarde Não era às sete da tarde Hava o top mais Eu lembro de ficar colado Porque eu sempre gostei de música E ficava colado A ver as músicas E os videoclipes E depois houve o Made in Portugal também Pois, pois Que era o Carlos Guilherme Que apresentava Sim, mas nessa altura Do top mais Era o Rui Vasco We're living together Socials Europe Era o Rui Vasco Que apresentava o top mais Samantha Fox A Samantha Olha as merdas Estão comigo Caralho Eu sei que me está bem O pessoal pede para cantar Cantámos um músico até o fim agora Não foi Não fomos outros caralho Foi até o fim Ainda não veio foder a cabeça Que nós não fazemos isto nem aquilo Vou ao Quenema Qual é a câmara? A câmara A câmara Tu é esta É a câmara de Santarém Qual é a câmara? Qual é a câmara? É aquela ali Meus amigos No sábado nós estamos no Quenema Ontem é connosco Caralho E ter connosco E de comprar bilhetes E ter connosco Mas é uma cena É o pessoal que achasse Mas nós conseguimos cantar uma música até ao fim Conseguem? Aquela da Mariquini Não Eu gostava de ouvir Pai Duas músicas vossas Duas daquelas giras Não o sábado vais ouvir mais Eu sei que vou ouvir Pronto Então pronto Podemos cantar Mas podemos cantar aqui Hoje é quarta-feira Sim Mas podemos cantar Quarta-feira Quinta-sexta Mas agora a falar sério Podemos cantar aqui Uma numa cena mais solta Então canta Canta para aí Alguma coisa romântica Sim Entra para aí que eu estou a limpar o vidro do relógio Pega Pega O teu vidro do relógio Isso é um relógio caro Isso é um vidro em safira Isso não precisa ser limpo Isso limpa-se a si próprio Não risca nem nada Vai porque eu digo Pega na guitarra Pega na guitarra Esquece o relógio Isso é um vidro em safira Esse é o relógio Tranquilo e Machado A dizer o fado do filho da Gina Está bem Mas pronto Mas faz o que eu quiser Que é pegar A Carla Alves está a dizer Badalhoca Já cantaram o Badalhoca Pega lá Vamos cantar o A nossa versão Assim mais calma De uma música que Desta noite não vai passar Desta noite o quê? Não vai passar Não estou em sofrimento Eu tenho negação hoje Qualquer merda que eu falo Ele hoje está em negação Está em negação Está Eu quero Está ao volar Está Está naquela altura Mesmo que os alvares Há ovos Há ovulas É Vai, vai, canta Eu não vou cantar Cantaste tu Não, não vou cantar Só canto se cantarmos os dois Ele me apetece Imagina que eras o leitor de rádio E estávamos a fazer um programa de rádio E o que faz? Aqui em Roscas e Zeca Está-se ganhante Aqui nas noites do Canta-me uma história Vamos sair para jantar Depois cinema Ou até discoteca A ver um giro em sondagem Desta noite não vai passar Estou decidido a saltar-te à cueca Não me vais dizer que não Nem vais mentir Dizendo que estás cumpriudo Entenda a minha situação Esta noite vou deixar de ser miúdo Anda, boi Filha da puta Já sei como vou fazer Os meus pais estão fora Tenho a casa vazia Juro que não te vai doer Prometo que não te escancaro a bacia Tenho andado a treinar Quero brilhar e não te desiludir Já consigo aguentar Já consigo aguentar Dois ou três minutos antes de me vir Hoje vai ser O dia bem que eu vou perder os três É a final A minha estreia no mundo vaginal Então subimos os dois Chegou a hora Mas mal sabia O que viria depois O desconsolo enquanto ela se despia Ela deitou-se e disse O que viria depois Beija-me a boca Beija-me a boca E faz amor comigo Podia ter corrido bem Não fosse a pintilheira Até ao umbigo Hoje vai ser Hoje vai ser O dia bem que eu vou perder os três A minha estreia no mundo vaginal Agora é assim Fechei os olhos e avancei Nunca sabe fazer isto Pensei para mim isto não há de ser nada Mas foi aí que eu me enganei Porque afinal não tinha visto Era nada Não vale a pena continuar A história acaba aqui Não há mais para dizer E agora? Que eu queria era final Mas no final acabei por me foder Hoje ia ser O dia em que eu perdia os três Agora sim Mas afinal E agora? Foi o regresso ao meu mundo manual O que é isso? Isto foi uma música aqui Foi aqui este bacano Este mano que escreveu Como é que se chama esta? É um bacano Desta noite não vai passar Desta noite não vai passar Estamos a preparar uma quizomba Um quizomba Podemos ter assim Primeira mão aqui Uma das músicas Estamos a preparar um quizomba Como é que se vai chamar o quizomba? Quizomba É o pessoal quizombar Portanto Mas está Vai ficar giro E pronto E basicamente é isso A mensagem que eu recebi agora Não é para ver É só para ver Tu recebes Cadê? Não Estas no Tinder Não estou nada Oh João Estás a ver o quê? Estás no Tinder Ele tem uma Isto são aquelas mensagens autogeradas Daqueles assim De sites De cenas eróticas Ou badalhocas E eles autogeram Umas mensagens De maneiras que Ele é conhecido no Tinder Como o Big John Big John Olha falando isso Estamos a chegar a 12 horas Tenho que ir embora Amanhã tenho Um defeito Amanhã tenho que fazer Amanhã vais fazer de vinho Vou fazer de vinho Como é que é o teu dia? Tu levantas Como é que Levantas O que é que fazes lá? Qual é a tua vida? Tu és uma pessoa Que vai logo cagar de manhã Sim Pronto Então levantas Vais cagar Vais dar a tua cagada Sim Calma mesmo Ao limiar E não sei o quê Sim, calma mesmo Depois Enfio-me no banho Enquanto se tu tomar banho Se cobre os dentes Que eu gostava De cobre os dentes Na boca Água quente Aqui por cima de mim Gelo banho Então lavo tudo E cá Saio do banho Seco-me E o cu Lavas no final tudo? Não, não, lavo tudo Nunca te acontece Desde enquanto Estás a tomar banho Estás a esfregar tudo E tal Já tens aquela Aquela Sequência Automatizada Dentro da tua cabeça Primeiro lavas Os soacos Que és na frente Depois passas para os braços Depois já começas A piroca E tal E deixas o cu Para o fim Há pessoas que deixam O cu para o fim Vais lavar a cara Depois tens Acabado de esfregar o cu Não é? O contrário é possível E nunca te acontece Aquilo já está De tal forma Automatizado E mecanizado No teu subconsciente Tu estás a enxugar Estás a... E pensas assim Eu lavei o cu Eu não me lembro De ter lavado o cu Eu tenho que lavar o cu Outra vez Que eu fico na dúvida Pois não Mas eu aproveito A malta que esfrega E não vai cheirar A ver se lavou ou não Eu aproveito E às vezes aquilo corre mal Eu aproveito Que começa aqui para a barriga Esfrego Aqui depois os peitos Esfregas os peitinhos Minha cabritinha Depois esfrega o material Onde faz mais espuma E a partir disso Esfrego o resto do corpo Ai tu Tu da gaita Esfregas Oh filha Portanto É isso que eu faço E depois Daí essa pele bonita Depois acorda e tal Não sei o que Estou a acordar Talvez Tu usas Faz o tão pequeno almoço Como é que chama Aquilo o ranho de caracol Faz o pequeno almoço E tal E pronto Toma um café E sai de casa E lá vou eu Após o estudo E gravar Ou então E depois todo o dia Todo a gravar Depois volto para casa Vou estudar as cenas Do dia a seguir E Aquilo que ainda vais fazer agora Ainda vou fazer agora Já estudei um bocado A bocado Antes de vir E agora gostava Mais um bocado E depois Vamos ver a vida E depois Já era Sexta voz Por boa Ainda há bocado Ao jantar Te disse Quando tu acabares Esta novela Saías e candidatavas Para o primeiro-ministro Não Eu imagino Na vida real Já a fazer de política Na novela 1.31 Do caralho Imagina na vida real Não dá Não tem nada a ver Com os meus fígates Nem com o meu caráter De maneira alguma Nunca na vida Mas ganhavas Não sei Olha Mas é engraçado Que durante as eleições Eu partilhei com ele Várias vezes O pessoal que me mandou Fotografias Votaram em ti Votaram em mim Puseram lá Não sei o que Vino Não votaram em mim Foi no Vino Vino Mandaram-me para mim Eu não acredito nisto É uma coisa por demais Então o Vino Contribuiu para a abstenção Exato Exato Tu és uma grande causa Para a abstenção histórica O Vino está mal em tudo Está mal em tudo Bom, então somos nós Não estamos muito satisfeitos E pronto Ah, bem Achas que sim Mas pronto E pronto É isso que eu faço No meu dia-a-dia E o teu dia-a-dia Diz lá Como é que é Andar de avião Sem ser Faz-nos tempos livres Andar de avião Para fazer horas De voo e tudo E acho que fazes muito bem E ainda hoje Me veio contar Que foi buscar um avião A Portimão E veio para cá E caterrou numa roda E não sei o que E aí só disse Tenho que cuidar Com essa merda Percebos Tenho que cuidar Com isso Que ao fim destes anos todos Acabo de ter uma preocupação Com ele Ele está-me sempre a convidar Para ir dar uma volta com ele Eu ainda não ganho a coragem Para dizer que sim Acho que a primeira merda Que ele dá É um saco de plástico Para vomitar Já foste com ele Não, não é bom Não é bom Porque eu sei que ele vai fazer tudo Por tudo Não é só para me vomitar É para eu me cagar totas Portanto Não vou Ele vai fazer de propósito Claro Era o que eu faria Se tivesse no lugar dele Mas pronto Agora Mas agora Que é isso que eu te estou a dizer E pronto Mas sem ser um dia de voo O que é que te faz O que estás a fazer agora Conta lá Eu vou ali um moço Que escreveu Chupa umas pelas Para quê moço Para que é que ele se deu a isso Mas para que é que ele escreveu aquilo Ninguém tem nada a ver Com a vida de ninguém Há passatempos E há passatempos Mas não tenho que escrever lixo Ou umas pelas É o movimento Ai o caralho É o movimento Suprem umas pelas Então Está tudo bem Mas conta lá O teu dia a dia normal Agora o que estás a fazer A nível de projeto Sem ser o nosso Estamos ao fim de semana E este fim de semana Vão estar aqui no No Quenema Em Santarém Mas à parte disso A tua semana Como é que vai ser Eu imagino agora São coisas privadas Não, não Sem ser íntimo ou privado O que é que vais fazer Até chegarmos aqui no sábado Porque conta lá Sim Para o pessoal ficar a saber Um bocadinho Não vou fazer nada Vou ficar em casa Olha Uma série de Netflix Vai ver aquele comentário Que eu te falei Qual é o comentário Vou ver agora Quando chegar a casa Sete picos Em sete meses Ou oito picos Em sete meses Já viram a Casa de Papel Não Nunca me puxou Não me puxou Para ver Não A última série Que eu tive assim Interesse mesmo A ver foi O Peaky Blinders E Mas vi este documentário Ontem Por acaso Víamos na viagem Para aqui A falar o que eu disse É um documentário Que toda a gente devia ver Que é uma Uma mostra Do que é a superação Do que é realmente O poder do foco Que se pode ter Mas A parte disso Conta-me lá O que é que vais fazer Até sábado Vou fazer coisas Da minha vida Não vais fazer só Da tua vida Que eu sei que vais trabalhar Pois vou Mas não posso dizer Caralho Não podes dizer Ok Está bom Está bom Pronto O Bruno Cardoso Está a dizer A andota do Fiat Croma Todo fodido Perla A ea do Fiat Croma Que era A ea não sei o que é Nunca ouvi É tão antiga Não é que nem estou a ouvir Está ali o Bruno Cardoso Está bem Já vi que está ali o Bruno Cardoso Como é que é a Sandoda Não conheço Conta-me lá Não me lembro Nenhum se lembra Eu lembro Mas é vagamente Conta-lhe lá vagamente Quem é que contava Eras tu Era uma andota sobre Do Jato Não te lembro Mas Enfim de Croma Era assim Não é qualquer Não Não interessa Mas eu Quis que vou E serve-se lembrar Do Fiat Croma E do Jato A chegar à rotunda Do Castelo do Caio O Filipe Fernandes Tem saudades Do Tele Rural É que foi uma E o pessoal Pode contar em breve Com boas notícias Sobre o Tele Rural É No decorrer Do próximo ano É outra coisa Que tem a ver Com os nossos 20 anos Nós vamos lançando assim Qual foi a personagem Mais parva Que vocês fizeram Do Tele Rural Lembras-te Todas Todas as personagens Do Tele Rural Foram parvas Foram Aquilo ganhava Porque era muito parvo Portanto era tudo muito parvo Eram parvas Feitas Personagens feitas Por dois gajos Que não faziam a mínima ideia Do que era Do que era Acting O que era Fazer Portanto eram parvos Aquilo foi direto da rádio Depois foi a televisão Ali pelo meio Foi tudo muito Aconteceu O processo Foi tudo E depois de repente Estamos a fazer Um programa Prime Time E continuamos parvas A fazer personagens parvas E pronto E foi acontecendo E o pessoal gostou E hoje nos fala disso E podem contar também Com notícias Sobre o Tele Rural Muito em breve A plataforma Depois a gente vai Vai dizer qual é Isso Vamos para casa Vamos Vou-te pôr na cama Aqueste dia amanhã Levanta-se às sete Sete E aquele menino Levanta-se às duas No outro dia Vim aqui até com ele Tínhamos combinado De vir almoçar Eram três e meia da tarde E eu a ligar-lhe Aqui parado no quenema De mota Porque este gajo Não me deu Vim de mota Vim de mota Vim aqui Na minha mota Em qual? O ligume Na maior Estava-lhe a ligar Veste na mota dos dentistas BMW A GS Vim na minha mota Não Combinámos Um dia antes Ou dois dias antes Olha, segunda-feira Almoçamos lá em Satrena Almoçamos Pá, eu esqueci-me completamente Então liga-me o gajo À uma da tarde Claro E eu Tinha adormecido Tinha-me deitado aí Às seis da manhã Adormeci Este a ligar-me Espera, espera Vê, vê, vê Sim Apá, tinha adormecido Uma da tarde Este a ligar para mim Eu acordo Às três e meia As minhas As minhas chamadas É assim Uma Uma e cinco Uma e dez Mensagem David Estou À tua espera Estou aqui à porta Uma e meia Chamada Uma e quarenta Chamada Duas da tarde David Vou-me embora Vou-me voltar Para Lisboa Duas e um quarto Duas e meia David, estou mesmo a ir embora Também não foi assim Foi assim Foi assim Estou mesmo a ir embora Não foi assim Não está bem Era Três da tarde Mas o que interessa É que ele estava a dormir Espera, três da tarde David Fui-me embora Eu levanto mais três e meia E eu ligo Não, não foi tanto Ai, foda-se Desculpa, Pato Ai, com caraças Nunca mais me lembrei Ah, eu ainda estou aqui Pode-se crer que comigo Este é bem diferente Eu não ia descansar Enquanto não soubesse onde moravas Ia-te cagar à porta Olhar para o que eu te digo Fazia isso Não, não E, entretanto Ligava para ele Fazia chamadas Estava de coisas da vida Ah, está tudo bem Está a saber Mas eu não percebo Como é que há pessoal Que se consegue levantar Às três e meia da tarde Eu acho que é Peraí, peraí Faz parte do processo criativo Não é isso Às vezes estou agarrado ao computador Até às cinco da manhã Às seis da manhã Queres acreditar numa cena Impossível No sábado Até mais cinco da manhã Ele não faz contabilidade No sábado No sábado Até mais cinco da manhã Eu acho que com a idade A gente começa a ficar pior com isso No sábado até mais cinco da manhã Era um dez Estava do olho aberto Na cama Já me dei aqui um rim Já me dei aqui uma cruz Aqui do lado direito Eu não vou levantar agora Eu se fico muito tempo na cama Começa-me a doer tudo E se forço a ficar na cama Acordo que uma telha Que nem amatura Pedro Mas eu gosto de ficar na cama Eu gosto de ficar ali Olha aqui Olha eu vou pôr este reverbozinho Olha eu vou pôr este reverbozinho Um caralho A gente gosta muito aqui Sem fazer um caralho Oh David não Oh David não Não justifica Olha mas porquê Isso é uma cena de vocês músicos Eu vou ficar de fora Portanto Mas estás a tocar no tom mais alto Só queria mandar um abraço grande para o pessoal Destes vinte anos É um prazer não estar aqui contigo David Obrigado Já partilhámos boé de cenas na história E vamos partilhar muitos mais E vamos continuar a partilhar Com este gajo Vou falando sempre O Betão É sempre um prazer ver-te O Betão está sempre em alta forma Espera aí Espera aí Espera aí O Zinho é magnífico Mas espera aí Conta aí a andota da mulher Que fazem Fazer com o gol Da andota da mulher Fazer com o golfinho É pá Mas não Pá Ele canta uma música Que tu contas uma andota Não, não, não Mas isso é dele Ah, também é dele É tudo dele É tudo dele E eu comprei tudo E depois de vez em quando empresto-lhe Há uma cena desta dupla Que nunca ninguém entendeu Mas eu vou dar a entender agora O talento é dele A inteligência é minha Não, a inteligência é dele Que ela é tão inteligente Este aliado é uma cena Que nunca mais para Este moço é uma cena É basicamente isso Tinha tudo para ser um cientista Tudo O que é que queres para o Natal? Diz lá Qual é a tua prenda para o Natal? Eu Amor, paz e amizade e respeito Amor, paz e amizade e respeito E tu, Johnny? Eu? Eu não quero nada Olha, olha Se eu fosse um gênio Vai, um gênio Tens três desejos E vou-te conceder um aqui O que é que queres para o Natal? Não faz a minha maneira Não? Não Olha, vou-te dizer Agora a falar sério Agora pensando melhor Além disso tudo que eu disse Gostava que Um gênio fizesse desaparecer Estes dois últimos anos É pá, sim E continuasse tudo normal Era isso Tipo, não mexe que estava bom Não mexe que estava bom Era brasileiro gênio Portanto, era o gênio fenomenal Era isso que eu até gostava que acontecesse Mas à parte disso Saúde Vemos-nos no sábado Vemos-nos no sábado Eu tenho um amigo que é gênio, pá Eu, eu, eu Quando vai ter comigo Diz sempre Eu, o gênio Olha Agora, agora, agora Agora, pera, pera, pera Era aí que agora lembrei Olha, meu Deus da vida Desculpa Ninguém contou nenhum Também tenho amigos com nomes estranhos Mas não vou estar para aqui A dizer Posso cair no ridículo Eu agora lembrei Agora lembrei Uma música Diz Como é a música? Espera, é que é que era Toca Toca aí Olha, agora é que ele está Lá para você começar a cantar Queres ver? Espera aí Diz lá Toca aí Eu acho que Ação do Gago Não A tua voz tem eco Porque é Ah, ele põe um eco É, quando ele vai cantar Play that Give me a D, por favor Eu tenho um amigo Que me ama Que me ama Que me ama Eu tenho um amigo Que me ama Seu nome é Jesus Agora é isto É um amigo Que me ama É um amigo Que me ama É um amigo Que me ama É um amigo É um amigo Que me ama É um amigo Que me ama É Jesus Tu tens um amigo Que me ama Que me ama É a segunda vez que estou a usar esta camisola. Sim, gosto muito. No Natal, gosto. Gostas? Portanto, e é isso. Bá, beijinhos. Eu tenho que ir embora, que eu tenho que estar em casa. Às 11 horas. Olha, são 11 horas, tenho que ir embora, sério. Tinha o meu boquino. Vamos ouvir o João? Não, não, não. Vale a pena insistir, se ele não está na... Não se estifica, cara. Não se estifica. São coisas diferentes. São coisas diferentes. Ó pá, sim, mas vamos embora. Ó João, eu adoro esta música. Vamos tocar uma música? Não. Então agarra na guitarra. Eu troco. Mas agarras na guitarra. É pá, por favor... Ó João, agora a sério. A Mariquinhas, por favor. Qual Mariquinhas? Qual Mariquinhas? A vossa música. Ah, aquela que tu querias cantar uma versão porreira. Não. Mariquinhas. Não, vamos cantar o... Está bem, escolha uma do Quim Rosca, às vezes, é resta-sinância para... Mas aquelas old school mesmo. Mesmo old school, sim. Uma old school, sim. A vossa mais conhecida, ou a vossa tipo emblemática, ou... Não, podemos ir além disto. É que eu já estou com a birra do sono. Ele já está a ficar com a birra. E vai a conduzir. Eu acordei cedinho, cedinho. Eu acordei... Fazes birra? De sono? Sou o gajo mais chato com o sono que existe. É. Começo a ficar irritado. Eu é com fome. Eu é quando estou com fome. De vez em quando também fico, mas é mais com sono. Fico irritado. Fico um feitiço de merda. Mas podes dormir um bocadinho, se quiseres. Ah, quantas vezes. Quantas vezes é que os amigos estão todos na conversa e estás... Vamos embora. Vamos embora. E tu no teu cérebro pensa assim, os filhas da puta agora vão se calar. Olha, o que é o Blues for Ladies? O que é isso? Que o João Cortez está assim... É isso que o pessoal quer ouvir. Isso tem que vir aqui no sábado. Isso é uma coisa. É uma cena vossa. Só no contexto depois que a gente vai. Até vai. Qual é a música? Deixa-me fazer a apresentação. Vamos fazer uma cena oficial. Blues for Ladies. É agora? Blues for Ladies. Ok. Bota aí um pouco. Meus amigos. Que é para irmos à vida. Obrigado para a vossa companhia. Esta é a equipe aqui. Kim Roscas e Zeca Estacionancio. Não se esqueçam no próximo sábado aqui em Santarém. Olha, sexta-feira eu vou ter também um concerto em Proença Nova. E nós voltamos agora outra vez com o Canto a Mostar em um dia deste. Até já. Kim Roscas e Zeca Estacionancio Blues for Ladies. Pode-te pôr um Hammond aí? Estás em que estou. Um Hammondzinho. É me. Para que toda a gente saiba, esta é uma música que nós escrevemos dedicada a uma música que conhecemos em Nova Iorque, que nos dava de comer, que nos desolvam bem e é bem disto. Até sempre, aqui no Cunhante. Ela é linda Ela é linda Que ela é linda Cuma merda Lick my balls From upside down Ela adora-me Na minha sensibilidade Ela adora-me Na minha sensibilidade Ela é um todo Pensado que pensava o David Antunes Mijava-se todo Ela é um todo Ela é um todo Ela é um todo Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Filha, tu és linda Mas por ti eu não deixaria a erva Porque tu és bela Tu és linda Tu é linda Obrigado pessoal, boa noite Até sábado Sábado no Quenema em Santarém Eu vou cantar, eu vou estar cá com vocês Sábado à noite Já seguem no Facebook Sigam também no Instagram João Paulo Rodrigues, Pedro Alves Grande abraço a todos Eu mando um abraço Olha e procurem também Sigam o Canta Uma História no Youtube Que a gente vai começar a pôr os conteúdos também Já estamos a pôr no Youtube também Procurem lá por David Antunes Adeus, grande abraço a todos E sejam nasse virantes Olha, se não nos vimos antes É porque somos séquinhos Exato Nós temos que começar a olhar mais uns para os outros Não é? Não é? Não é quê? Se nós nos vimos antes É porque somos séquinhos Sabes que cuidam mais uns para os outros Nós andamos Grande abraço a todos Andamos com cegueira espiritual É o que nós andámos, meus filhos Eu agora aparecia aquele outro Eu tinha uma tia que tinha um fruncle no cu Um dia saiu a reventá-lo E decidiu Que ia doar O fruncle Foi o primeiro fruncle doado No mundo Adeus 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 Que a grande fruncle cala-tia